Música Com licença. Não importa se o restaurante é sofisticado ou mais simples, o trabalho do garçom sempre chama a atenção por conta do atendimento ao público. Música Olá, eu sou Gerson Bonilha, sou o Métri e professor de hotelaria e gastronomia. Já fui garçom e tive a oportunidade de trabalhar em vários restaurantes. Hoje, vamos aprender algumas técnicas importantes do trabalho de garçom, que, aliás, começa muito antes do restaurante abrir as suas portas. Vamos lá? Música Faz parte do trabalho do garçom a organização do salão ou restaurante antes mesmo de sua abertura. Verificar se os móveis estão limpos, se o ar-condicionado ou os ventiladores estão funcionando e se as mesas estão bem alinhadas para facilitar a circulação nos corredores. Todos esses cuidados para garantir o conforto do cliente. Só então, as mesas são forradas. Em alguns casos, o sofisticado é ser simples. Por isso, em alguns restaurantes, há uma tendência de usar jogo americano ao invés de toalhas. Nos restaurantes ou hotéis mais tradicionais, a forração é feita em três camadas. Moletom, toalha e cobre-manchas. Se for preciso trocar a toalha, devemos fazer da seguinte maneira. Puxa aqui um pouquinho essa toalha suja até começar a aparecer ali o moletom. Então, trazemos com cuidado a toalha limpa e abrimos. Vamos pegar aqui. E aí, aqui é muito importante. A gente vai soltar o dedão e puxar a parte de baixo, deslizando a toalha com cuidado. Chegou aqui, a gente pega a toalha suja e vem puxando ao mesmo tempo. Para arrumar, outra coisa importante é não passar a mão sobre a toalha. Então, nós vamos arrumar dessa forma. E a mesa está pronta para ser utilizada novamente. E aí, gente.